Olá pessoal, vamos embora para o nosso segundo bloco da aula de contratos administrativos. No primeiro, nós vimos a diferença de contratos da administração e contratos administrativos, a bem da verdade dos contratos administrativos, a espécie dos contratos da administração. Também nós fizemos uma passagem sobre as características dos contratos administrativos, competência legislativa, o conceito, o importantíssimo conceito dos contratos. Demos uma ideia no artigo 54, 55 da lei 8666, que trata de licitação de contratos. E nós finalizamos com as cláusulas exorbitantes. Quando falamos de cláusulas exorbitantes, dissemos que uma delas é a possibilidade de rescisão unilateral. Ou seja, o poder público arrasou o contrato e acabou por aqui nossa relação de forma unilateral. Isso é possível acontecer. E aí nós vimos no artigo 58 essa possibilidade, artigo 58, inciso 2. E aí entramos agora no tema, o tema rescisão unilateral do contrato administrativo. É aquela possibilidade de se encerrar o contrato, independentemente da vontade do particular que o assinou. Tá certo? Não depende da vontade do particular, nem tampouco depende, olha só, de decisão judicial. Está no artigo 77 da lei 8666. Vai poder se dar em razão de inadimplemento do particular. Quando eu falo inadimplemento, não é pagamento não, tá gente? Quando eu falo inadimplemento, inadimplemento para o direito significa o seguinte. A pessoa descumpriu, descumpriu as obrigações que lhe são inerentes. Isso é inadimplemento. Então se a empresa é obrigada a construir em um tal prazo, se ela obviamente excede o prazo estabelecido, está inadimplemento, contratualmente. Ok? Ou até mesmo, então o inadimplemento pode gerar, ou até mesmo interesse público devidamente justificado. Vamos ver o artigo 77? Vamos lá? Vejam, é importante a gente compreender o seguinte, olha, o contrato pode se dissolver porque já se encerrou, o Estado já pagou, o Estado não, o Poder Público já pagou, a empresa já realizou o serviço e solveu-se o contrato. Mas a dissolução do contrato pode se dar com problemas. Inadimplemento de outras partes, por exemplo, inadimplemento do particular, o não cumprimento das cláusulas, o interesse público, tá certo? Então existem alguns motivos pelos quais se leva a rescisão do contrato. Esses motivos estão no artigo 78 da Lei 8666. Vamos lá ver? Olha só o que diz o artigo 78. Esse é o índice de implemento, né? O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. O cumprimento, a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Esses cinco aí, parou a obra ou serviço ou fornecimento sem que haja justa causa e sem ter sequer comunicado à administração pública. O seis, a subcontratação total ou parcial do seu objeto. A associação do contratado com outrem. A associação ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato. O que seria a subcontratação total ou parcial? É você contratar uma outra empresa para realizar aquilo que você é obrigado a fazer sem anuência da administração pública, sem o conhecimento dela, tá certo? Então, isso é uma subcontratação ilegal. Sete, o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Aí nós temos o oito. Esse oito aí, que trata do cometimento reiterado de faltas na sua execução, remete ao parágrafo primeiro do artigo 67. O nove, ele fala justamente na possibilidade de que a empresa que está fazendo, realizando o serviço, ela entre em insolvência civil ou até mesmo ela decreta falência. Se a empresa faliu, claro, não vai ter mais condições de continuar com o contrato, tem que ser rescindido, tá certo? A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado, a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato. O doze, razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento. O treze, vamos lá pro treze, a supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65. Tem o 14 também, né? Que é a suspensão da execução por ordem escrita da administração pública. Então, vejam. É possível a suspensão da execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo. Nesse caso, veja que aí o particular é quem pode solicitar a rescisão. Então, a administração pública solicitou a suspensão por 120 dias. Passou os 120 dias, é possível o particular requerer a rescisão do contrato. Tá certo? O 15 fala do prazo de 90 dias para pagamento devidos pela administração. Também a ausência de pagamento do contrato pela administração é causa de rescisão. Vamos ver o 15? Olha o que diz o 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrente de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Vejam que também o próprio inciso permite que o executor da obra possa optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. O que acontece? Quando estamos diante de duas hipóteses específicas atribuídas à administração pública, ou seja, a administração suspendeu por mais de 120 dias. Se não for caso de guerra, situações de exceção, calamidade pública, é possível a rescisão. E também é possível a rescisão na hipótese do não pagamento por prazo superior a 90 dias. Tá certo? Além disso, a administração também pode dar exceção à rescisão no caso do inciso 16, que diz o seguinte, ó. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Também aí a administração vai estar dando causa à rescisão contratual. Caso fortuito, força maior, também são hipóteses, tá certo? Caso fortuito, força maior, também são hipóteses. Aí o parágrafo único fala o seguinte, olha só. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo assegurado contraditório. E a ampla defesa tem processo administrativo, claro, para fazer a rescisão do contrato administrativo, tem processo administrativo. Nesse processo administrativo, nós temos aí a consagração dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ok, gente? E aí, nós vamos agora para as espécies de rescisão. Nós temos, pela lei, três espécies rescisórias, espécies de rescisão do contrato administrativo. Quais são? Vamos lá? Artigo 79, espécies de rescisão. Olha o que diz a lei. A rescisão do contrato poderá ser, inciso 1, determinada por ato unilateral e escrito da administração pública nos casos enumerados dos incisos 1 a 12 e o caso do inciso 17 do artigo anterior, que é o artigo 78, que nós lemos. Então, vejam só que quando nós estamos diante das hipóteses do inciso 1 ao inciso 12, só para que a gente possa rememorar o inciso 1, não cumprimento das cláusulas contratuais, o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, a lentidão no cumprimento do objeto do contrato, o atraso injustificado do início da obra, a paralisação da obra pelo executor, a subcontratação, o desatendimento de determinações feitas pelo próprio instrumento licitatório, o cometimento reiterado de faltas, a falência, a dissolução da empresa, a alteração social, tá certo? Que modifique a finalidade da própria empresa e razões de interesse público podem motivar a rescisão unilateral. Bem como também nós teremos a situação, a hipótese específica de rescisão no caso da ocorrência do caso fortuito e da força maior. Portanto, vejam que nessas hipóteses a rescisão poderá ser determinada por ato unilateral, ou seja, a própria administração pública, ela irá rescindir o contrato administrativo independentemente da vontade do particular, daquela pessoa que está executando a obra pública ou o serviço, tá certo? Também é possível a rescisão do contrato de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração pública. É possível que, amistosamente, haja rescisão. E também é possível que haja rescisão judicial. Isso, na esfera judicial, também é possível a rescisão do contrato administrativo. Tá bom? Então, vamos para a próxima, o próximo ponto. Aplicação de penalidades nos contratos administrativos. Obviamente, quando a gente fala de aplicação de penalidades, para se aplicar uma penalidade, tem que haver prévio processo administrativo, tá certo? Para se aplicar uma penalidade, tem que ter prévio processo administrativo para que o particular, que está na relação contratual, ele possa exercer o contraditório e a ampla defesa, tá bom? Vai ter um prazo para defesa, claro, tem que ter um prazo para defesa. O prazo de defesa, a regra, é de cinco dias úteis, salvo na hipótese de aplicação de uma das penalidades, ou da penalidade mais severa, que é a penalidade de declaração de inidoneidade, tá certo? Nesse caso, a defesa não é de cinco dias. A defesa será de dez dias, tá certo? Então, muito cuidado quanto a esse ponto. Lembrando que, quando falamos em penalidade, essa penalidade aplicada pelo poder público deverá ser proporcional ao ato causado, tá certo? Então, tem que se utilizar o princípio da proporcionalidade. Vamos ver quais são as espécies de advertência e conceituá-las de forma específica, tá certo? Eu já botei já aqui, botei não, pronto. Ponto sete, aplicação de penalidades. Quais são as espécies? Vamos lá. Advertência, multa, suspensão de contratar com o poder público e declaração de inidoneidade, tá certo? Então, essas são as quatro espécies de penalidade. Repetindo, advertência, tá aqui na tela. Advertência, multa, suspensão de contratar com o poder público e declaração de inidoneidade. Vamos ver, uma a uma. A advertência, tem que ser por escrito, claro, né? Ela serve, vai servir para sancionar, para punir as irregularidades mais leves, tá certo? Então, o particular contratado, quando comete irregularidades leves, a advertência, ela é uma espécie mais branda, né? De punição. Então, adverte-se para não se cometer o mesmo erro. Também nós temos a multa, né? Essa multa, ela deve ter previsão de valor definida no próprio acordo, no próprio contrato firmado. E pode ser, ela pode ser aplicada de forma isolada, só a multa, ou pode ser acumulada com uma outra penalidade. Observação. A multa, ela pode ser aplicada de forma isolada, como ela pode ser aplicada conjugada com uma outra penalidade. Um exemplo. Se houve lesão ao patrimônio público. A atividade praticada pelo particular lesionou o patrimônio público. É possível aplicar-se na multa, como também é possível ressarcimento ao horário da lesão que foi cometida. Deu pra entender, gente? Então, a multa, presta atenção. A multa, ela pode ser aplicada de forma isolada, como pode ser aplicada cumulativamente com uma outra sanção. Já a suspensão de contratar com o poder público e participar de procedimentos licitatórios é a penalidade pela qual a empresa ficará impedida de participar dos próximos certames e celebrar contratos com o ente federativo que aplicou a penalidade. Então, se foi a União que aplicou a penalidade, ela não pode e não poderá mais contratar com a União durante o prazo de dois anos. Então, vejam que quando a gente suspende a possibilidade de contratar com o poder público, o particular que cometeu a irregularidade não poderá firmar novos contratos administrativos com aquele ente federativo que aplicou a sanção durante dois anos. Ok? Já a declaração de inidoneidade é a pena mais severa. É a sanção mais severa. Tá certo? Quando nós temos a declaração de inidoneidade, existe uma proibição de licitar ou contratar com a administração pública enquanto se perdurarem todos os motivos que determinou a punição. Ou até quando seja ressarcida a administração ou haja a promoção da reabilitação pela própria autoridade. Quando falamos em declaração de impedimento, aliás, declaração de inidoneidade, nós estamos dizendo o seguinte, é para infrações graves. Olha só o que diz aqui, vamos lá. O que é declaração de inidoneidade? punição de inidoneidade, punição de licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será considerada sempre quando o contratado ressarcia a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, que também não pode ultrapassar dois anos. Tá certo? Então, obviamente, que em regra, quando se comete um ilícito penal, dentro dessa relação contratual, nós estaremos diante da possibilidade da declaração de inidoneidade. Um ponto crucial, uma observação grande, é vocês saberem o seguinte, só quem pode declarar a inidoneidade de uma empresa é o ministro de Estado, se for a nível federal, o secretário estadual, se for a nível estadual, ou o secretário municipal, se for a nível municipal. Tá certo? Então, só esses possuem competência para a declaração de inidoneidade. Tá aqui, a declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do ministro de Estado, do secretário estadual, ou municipal. Ok? Para finalizarmos aí, esse ponto específico do edital, contratos da administração, nós temos uma especialidade aí no edital de vocês, que é o chamado regime diferenciado de contratações, também muito conhecido como RDC, regime diferenciado de contratações. Vejam, em agosto de 2011, foi editada, foi promulgada uma lei, que é a Lei 12.462, de 2011, que teve por finalidade definir um procedimento específico de licitação e de contrato para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014. Então, vejam que para esses eventos esportivos, foi feita uma lei, que é o regime diferenciado de contratações, para que houvesse um procedimento específico e próprio de licitação e de contratação. Tá certo? Então, é importante a gente compreender que esse regime se restringia, ou se restringe, na verdade, que depois houve uma ampliação do regime diferenciado de contratações, que nós vamos ver, ele é um regime que está ligado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios, bem como para contratações de obras, de infraestrutura e contratação de serviços para aeroportos de capitais que estejam distantes até 350 quilômetros das cidades-sedes dos mundiais. Então, foi uma lei que veio tratar de forma específica de um sistema e que acabou se espalhando aí para outras hipóteses, para outros objetos. Nós vamos ver daqui a um pouquinho a ampliação da lei, tá certo? Mas vamos trazer aqui algumas situações específicas do regime diferenciado de contratação, alguns apontamentos. Vamos lá, primeiro apontamento, qual é? A opção pelo sistema do regime diferenciado de contratações deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório. Tem que ter. No instrumento de convocação da licitação, tem que dizer a opção pelo sistema de RDC. E dois, objetiva-se ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público. Bem como incentivar a inovação tecnológica. Então, vamos lá, para a gente ver a aplicação do RDC, o regime diferenciado de contratações públicas. Vamos lá? Artigo 1º da lei. O que é que diz? De olho na sua tela. É instituído o RDC aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização. Olha, primeiro, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016, nós vimos, né? Constantes da carteira de projetos olímpicos a ser definida pela autoridade pública olímpica. Próximo, o 2º. da Copa das Confederações da Federação Internacional do Futebol Associação, FIFA, né? 2013, e Copa do Mundo FIFA 2014, definido pelo Grupo Executivo do Comitê Gestor, instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no plano estratégico das ações do governo brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de responsabilidade celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O 3º, que já tinha também na lei, olha o que diz o 3º, de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação, distantes até 350 quilômetros das cidades-sedes dos mundiais referidos nos incisos 1 e 2. Agora, depois da Copa, depois da Copa não, um pouquinho antes mesmo, em 2012, já colocaram mais objetos nessa lei. Aí nós temos, vamos lá, o inciso 4, das ações integrantes do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, entrou aí nesse sistema, nesse RDC. O 5, das obras de serviço de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, também entrou no RDC. O 6, das obras de serviço de engenharia para a construção, ampliação e reforma e a administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo, também entrou aí, esse foi depois da Copa, em 2015. O 7, também entrou depois da Copa, das ações no âmbito da segurança pública. O 8, das obras de serviço de engenharia relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística. O 9, dos contratos a que se refere o artigo 47A. O 10, das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. Então, esses aí, obviamente, são o objeto, o objeto, não é o objetivo, o objeto, o atendimento do RDC para essas situações, tá certo? Esse regime diferenciado de contratações públicas, ele serve para essas situações, ok? Mas ele possui alguns objetivos. É importante saber os objetivos que estão no parágrafo primeiro desse artigo. Vamos ver quais são os objetivos, olha só. Vou voltar aqui. Objetivos, parágrafo primeiro. O RDC tem por objetivos ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público, incentivar a inovação tecnológica e assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Tá certo? Parágrafo terceiro. As licitações e contratações, aliás, artigo terceiro, desculpe, as licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC deverão observar os princípios, claro, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Então, esses aí tem que cumprir o objeto, tá certo? tem que se cumprir o objeto. Ok, gente? Então, temos aí, obviamente, a questão específica do RDC que possui um procedimento licitatório também, claro, especial. O artigo 12 vem trazendo esse procedimento licitatório. Olha o que diz o artigo 12. O procedimento de licitação de que trata esta lei observará as seguintes fases dessa ordem. Qual é a ordem? Vamos lá. Tem a ordem preparatória, tem a fase preparatória, né? Depois vem para a publicação do instrumento convocatório, tem que estar específico, dizendo que é RDC, a apresentação das propostas ou dos lances, o julgamento, a habilitação, a fase recursal e o encerramento. Então, assim a gente conclui o RDC e o último ponto do edital de vocês é justamente o sistema de registro de preços cujo principal instrumento é o decreto 7.892 de 2013. Tá certo? Esse decreto, ele obviamente vai trazer, vai regulamentar o sistema de registro de preços que está no artigo 15 da lei 8666. Tá bom? E aí, claro, nós temos aí algumas situações específicas que a gente precisa pontuar nesse decreto, sobretudo o artigo 1º. Veja o que diz o artigo 1º. Olha só. As contratações de serviços e a aquisição de bens quando efetuadas pelo sistema de registro de preços no âmbito da administração pública federal direta autárquica internacional, fundos especiais e empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, obedecerão ao disposto nesse decreto. Aí o artigo 2º vem falando o que são o sistema de preços, o que é a ata de registro de preços, o que é órgão gerenciador, órgão participante, órgão não participante, tudo isso vem no artigo 2º, tá certo? E o artigo 3º que é um dos mais importantes desse decreto, olha o que diz o artigo 3º, vamos lá. O sistema de registro de preços, o SRP, poderá ser adotado nas seguintes hipóteses, olha, primeira hipótese, quando pelas características do bem e o serviço houver necessidade de contratações frequentes, quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa, quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Então, é importantíssimo a gente concluir esse decreto óbvio com o artigo sétimo. O artigo sétimo diz o seguinte, olha só, a licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência. É uma das possibilidades. A outra possibilidade, do tipo menor preço ou na modalidade de pregão nos termos da lei 10.520 e será precedida de ampla pesquisa de mercado. vejam aí que o sistema de preços ele vai vir por três modalidades licitatórias, né? Nós vimos, nós estudamos, concorrência, menor preço ou até mesmo pregão. Então, assim nós encerramos todo o conteúdo programático. Eu desejo a todos e a cada um uma excelente prova que Deus possa abençoar cada um lá no dia, né? Que possa fazer uma excelente prova e ter excelentes resultados. Pessoal, um forte abraço. Não esqueçam que teremos aí a semana de ultrapassagem, né? Para poder a gente seguir o cronograma e ter êxito nessa prova que se Deus quiser, vocês vão enfrentar e vão passar. Então, a todos e a cada um, um forte abraço e até mais, gente. Tchau! Tchau!